E aí galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje eu tô gravando aqui com vocês, não tem nenhum assunto específico. Tô compartilhando aqui com vocês o rolê de hoje. Então, tô gravando o áudio de novo porque deu alguma coisa de errado aqui. E o áudio não saiu. Então, é o seguinte, hoje é terça-feira à noite, eu vim aqui no São Marino em Paulínia, fazer algumas imagens aéreas. Tô com o drone aqui no baú da moto, acabei de fazer algumas imagens aéreas da corrida do pessoal. Tem um pessoal que eu conheço ali correndo. Só que o meu drone não é muito bom pra fazer as imagens aéreas, noturnas, né, pra vídeo, foto até que ele faz bem. Mas vídeo ele não faz, ele não consegue absorver muita luz, então fica escuro. Então, eu ainda vou chegar em casa, ver como é que essas imagens ficaram, ver se dá pra aproveitar alguma coisa. E vou compartilhar aqui com vocês. Então, o objetivo desse vídeo é apenas compartilhar o rolê aí. Curtam o rolê aí com a XRE. E daqui uns 15, daqui 15 minutos eu tô em casa. Curtam o rolê aí com a XRE. Curtam o rolê aí com a XRE. Bom, galera, cheguei em casa então. Tô na sequência aqui. Vou editar aqui agora pra vocês. E vou colocar as imagens do cartódromo aí na sequência. Segue aí. Tchau. 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 Tchau Tchau Bom galera, então isso foi o rolê de hoje Espero que vocês tenham curtido aí As edições e as imagens Produzidas, se você gostou Se inscreve no canal aí Dá um joinha positivo e até o próximo vídeo